Salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Warframe Hellmeth, e hoje lhes trago o Warframe Hellmeth do Warframe Neza, nós vamos trazer o Neza com a habilidade Thermal Thunder do Gauss e o mod Audiment para você fazer um Neza Nuke. Vocês vão ver, é bem divertido. Dá para pagar horas inteiras usando suas habilidades com Neza usando esse combinho, vocês vão gostar, eu acho que sim. Lembrando que se gostarem não esquece do like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com os amigos para ajudar a nossa comunidade a crescer e vamos começar. Verdade rapaziada, uma coisa que eu esqueci de mencionar enquanto eu estava gravando esse vídeo é que esse combo do Neza foi a ideia do DGS. Então DGS, obrigado por ter pedido esse vídeo, obrigado por ter dado essa sugestão e este vídeo é para ti. É isso aí. Galera, normalmente eu começo os vídeos do Warframe Hellmeth mostrando a habilidade no Hellmeth, mas a gente já vai para o Hellmeth. Eu acho que primeiro, o mais importante é eu falar sobre os modos para ter ali uma explicação mais cronológica. Não sei como é que eu explico isso, mas vamos falar primeiro sobre a build. Mas para começo de conversa, falei mais umas sete vezes, né? Para começo de conversa a gente tirou a habilidade 1 do Neza, que é a habilidade de botar foguinho no pé de andar mais rápido para colocar o Thermal Thunder do Gauss. As outras habilidades vão ser importantes para o kit, tanto a 2, quanto a 3, quanto a 4. Então a melhor habilidade para estar retirando, para fazer esse combo, é a habilidade Thermal Thunder. É a habilidade Thermal Thunder, não. A habilidade 1 do Neza. Tá bom? DGS hoje não está ajudando. My bad. Bom pessoal, essa é a build que a gente vai estar utilizando para usar esse combinho. E o mais importante dele é você estar usando o mod Divine Retribution. Esse mod é uma ampliação para os Divine Spears, para as lanças divinas. A habilidade 4 do Neza. E ele faz com que os status que você inflige um inimigo que ele está afetado pelas lanças do Neza, espalhe para todos os inimigos afetados pela habilidade. Com um dano aumentado, em troca o alcance da habilidade um pouco reduzido. Tá bom? Então, por exemplo, se você aplica Igneo, corte, toxina, algum status que dá dano por segundo no inimigo, ou mesmo os status que não dão dano por segundo, mas os que dão dano por segundo, eles são... eles tem o seu dano multiplicado, né? Ele passa para todos os inimigos que estão afetados pela 4. Então dá para você fazer ótimas sinergias usando essa ampliação. E ele é a chave para fazer a build funcionar. A ideia é, você Uta a Horda, todos eles vão ficar afetados pelas lanças, daí você vai usar o Thermal Thunder do Gauss para aplicar Igneo e todos eles vão ter o Igneo extremamente multiplicado. Por exemplo, você vai aplicar Igneo em um bicho. Tomou um Igneo. Mas tem cinquenta bichos estacados pelas lanças. Então você vai acertar todos os inimigos com cem procs de Igneo. Ah, isso por que cem? Porque na própria build a gente também está usando o Arkham Vitality. E esse mod vai fazer com que o Igneo das habilidades seja aplicado duas vezes. Isso conta por ter mausano. Tá bom? Então outra coisa importante para fazer esse combo funcionar muito bem é você ter o Arkham Vitality. Se você ainda não tiver o Arkham Vitality, o seu combo vai funcionar sem ele, tá? Mas é bom você estar adquirindo quando você liberar o acampamento do Khaal, quando você liberar as missões do Khaal e ir atrás dos mods de Arkham, porque alguns deles fazem sim a diferença. Inclusive esse daqui é muito bom para fazer esse combo que a gente vai fazer hoje. Fora esses dois modos, pessoal, a gente tem na build força e alcance, que é basicamente o que você vai precisar. Blind Rage está aqui para dar para a gente for de habilidade, vai aumentar o dano da Thermal Thunder, vai aumentar a vulnerabilidade a dano que a 2 vai dar, porque a 2 também vai ser muito importante, vai aumentar também a multiplicação de dano da 4. Energia vai ser um problema, Heisek? Não. E vocês já vão ver o porquê nesse combo, tá? Mas se você sofrer com energia depois de fazer a build ou tentar fazer ela parecida, você pode estar tirando o Blind Rage e colocando alguma outra coisa no lugar, tá? Fica à vontade. Nós também estamos utilizando 205% de alcance usando os mods Over Extended e Kuning Drift. O Over Extended vai tirar um pouco de forjabilidade, por isso inclusive que eu estou usando Blind Rage. Então se você quiser usar um pouco menos de alcance ou colocar outros mods para compensar o alcance do Over Extended gastando mais slot, aí vai de você, ou mesmo vou fazer uma build com mais alcance ainda, tá? Eu gostaria de deixar um lado que minha build não é lei, por mais que eu esteja trazendo a ideia, vocês podem buildar do jeito que vocês quiserem fazer alterações, beleza? Para o Neza continuar a tank a gente também está usando um Brawl Intensify com um Brawl Fiber, dando armadura e um pouco mais de força da habilidade. Adaptation para ajudar o Neza a continuar a tank, Prime de Flow para Reserva Energética, Aury Steel Charge e os Arcanos, rapaziada, eu recomendo muito o Inabalabilidade Arcano, que ele vai dar para você alguns casts gratuitos, é uma opção até melhor do que Energize, porque isso daqui é mais fácil de você juntar ele full, e a Ampliação e Chuva é para ganhar força, 60% de força de habilidade depois que você eliminar 250 inimigos, tá? Outra parte importante da build é a parte do Helmyth, porque lembra que eu falei que a energia não vai ser um problema? Pois então, rapaziada, como eu disse, eu coloquei a habilidade Thermal Sander do Gauss no Neza, substituindo a habilidade 1, a Fire Walker. E na parte de fragmento do do Warpont, para compensar aquela falta de energia, a gente está usando um Cristal Violeta, com o efeito de que Orbs de Vida vão dar energia e vice-versa, como se fosse um Modo de Equilíbrio. Também estou usando um Cristal para efetividade de Orbs de Energia e três Cristais de Velocidade de Conjuração, porque essa build caster, você vai castar muita habilidade e velocidade de conjuração pode ser muito útil para você não ficar perdendo tempo em animação de habilidade, porque você vai, sim, apertar o botão de animação muitas e muitas vezes com essa build aqui, tá? Então a gente tem aqui equilíbrio de energia e praticidade com os Cristais. E agora que a gente já falou sobre a build, e vamos para uma gameplay no percurso de aço para vocês verem isso em game. Então, rapaziada, a gente está aqui na sobrevivência Nino Void, tá? E para esse combo funcionar, eu recomendo que vocês fiquem em um lugar mais isolado para concentrar os inimigos. Daí, pessoal, uma coisa bem importante, eu acho. Aperta 4 quando tiver bastante inimigo no range da 4. Aperta 2 nos inimigos que estão afetados, e daí usa o Thermal Thunder. Por que isso? Quando você acerta os inimigos que estão afetados pela habilidade 4 com a habilidade 2, você espalha mais o anel, acerta mais inimigos, e isso faz com que você você drop orbs de vida. Muitos orbs de vida. E esses orbs de vida vão ser úteis para você não ficar sem energia, porque você tem o Cristal Violeta na build, como eu tinha mostrado. Então esse combo acaba fazendo com que você não tenha déficit energético jogando desse jeito. Então dá para estar utilizando o Blind Raider sem muito medo. Vocês podem ver que a build mafla está aqui bem legal, né? Então é bem tranquilo jogar com ela. Só ficar esperando ele juntar e ficar no canação. Ativando ela, vai te gastar mais tempo. Chegou uma galera, a gente cortou a 4. Aí você espera. Vai chegar a galera. Aperta 4, aperta 2, aperta 1. Lembrando que a Thermal Thunder tem dois modos de ser utilizado. Se você só pressionar a habilidade Thermal Thunder do Gauss, ela vai conjurar frio. Ela vai dar dano de frio. Então você tem que pressionar e segurar um pouco, porque se você só teclar ela vai dar frio. Segurando, daí é ígno. Daí é proc ígno e você vai dar o dano ígno que você está querendo para espalhar com a habilidade 4 do Nezla. Aí a parte do nu que funciona. Se você só teclar, você vai dar dano de frio. Então você tem que tomar um pouco de cuidado com isso, tá? Que está dando dano por segundo, mas daí não é por causa do proc de frio, porque é por causa da aura da habilidade que está no lugar, mano. Então lembrem-se desse detalhe. Sempre cuidado com os desarmes, né? Porque eles não podem atrapalhar a sua gameplay. Não entendo agora, só vai fazer ayuda das equipamentos para o carro. Agora vou filmar mas agora. Ou seja, vamos apertar mais oha, que está se Shop. Que coisa linda, né? Esse pombinho funcionar Lembra sempre de estar usando A2 nos inimigos que estão afetados Pra você poder estar pegando orbs de vida E transformando eles em energia A2 nos inimigos que estão afetados 4, 2, 1 4, 2, 1 5, 2, 1, 2, 1 5, 2, 1, 2, 1 5, 2, 1, 2, 1 5, 1, 2, 1 5, 1, 2, 1 5, 1, 2, 1 O nosso operativo está fazendo progresso Isso vai ajudar a nossa causa A extração está disponível, se precisar Com licença, Acólito Você está estragando meu rolê, velho Por que você não toma tira? Calma, calma Ah, ele está defendendo Sai daqui, rapaz Bom, rapaziada Esse foi o teste E eu espero que vocês tenham gostado Bom pessoal Bom pessoal, esse foi o combo do Neza Com a habilidade Thermal Thunder Espero que vocês tenham gostado Neza Nuke Ficou bem divertido, bem legal E também ficou bem prático Eu achei que a build ficou bem equilibradinha Claro que se você quiser alterar alguma coisa Não vai ter problema, tá? Gostaria de lembrar Toda vez que eu vou falar lembrá-los Ai lembrá-los Mano, gostaria de lembrá-los Que eu faço lives na Twitch Então se você quiser falar com a gente ao vivo Tira as suas dúvidas de orfame ou só Fala com a gente Você vai ser muito bem-vindo O nome do canal está na tela Muito obrigado por assistir esse vídeo aqui Valeu, falou e até a próxima Me fui